E aí galera, hoje a gente estamos aqui no Horto Florestal de Rio Claro e vamos estar testando um produto novo aí da marca Kit Livre que é um motor de 600 watts e que ele é acoplado na cadeira de roda e se torna um triciclo e é um triciclo para cross e a gente vamos estar testando e fazendo um rolê radical levando ao limite o produto aí, para ver se aguenta, é com a gente mesmo